E aí galera, aqui é o Cris com mais uma dica pro canal Dica Master E hoje eu vou ensinar vocês a jogar o Resident Evil 2 Remake no controle De Play 2 genérico e etc. Beleza galera? Vamos usar aqui o X360CE Vou extrair aqui na área de trabalho Beleza, ele tá aqui Eu vou copiar ou recortar Vou na pasta onde o jogo foi instalado Vou usar um atalho aqui Abrir o local do arquivo Vou colar aqui na pasta Vou executar Vou criar essa DLL Vou pesquisar as configurações aqui na internet Next Finish Next Finish Beleza Lembrando galera que esse jogo aqui ele só joga no controle 1 Então não adianta configurar o controle 2 Tá? Tem que configurar o controle 1 Pra cima Aqui no meu caso galera Ele reconheceu tudo certinho Dá uma verificada no de vocês Se tá tudo certinho Se não tiver Dá uma olhada aí Uma pausa no vídeo Ver como que está o meu Ou se vocês quiserem Vocês podem fazer manualmente E aí fazendo o teste Pra ver se fica tudo certinho Os botões Aqui como o meu já tá tudo certo É só dar um save E fechar aqui É... não precisa mudar o nome da DLL Tá? E outra coisa Eu sempre dou uma dica pra vocês Que é instalar todas as versões do Visual C++ E instalar as versões do NetFramework também E é legal também ter o Drive do controle de Xbox 360 Tá? Pra evitar algum problema É... se vocês não tiverem Só pra pesquisar na internet Ou se não acharem Deixem um comentário aí Que eu disponibilizo o link de download Beleza? Lembrando mais uma vez aí Que vocês se inscreverem Me ajuda bastante E reconhece o meu trabalho Beleza? Deixa aquele comentário também agradecendo Que é muito bom o reconhecimento Tá, galera? É... Dá um like também E compartilha o vídeo aí E mostra pro... Pro camarada aí Seu que não tá conseguindo Beleza? É... Eu vou abrir aqui o jogo Vou mostrar que tá funcionando tudo certinho Vou pular as aberturas, tá? Vou direto pro jogo Beleza, galera? Aqui, ó Vou mostrar pra vocês É... A câmera aqui, ó Que é o analógico direito, ó Pra esquerda Pra direita Pra cima e pra baixo Aqui também O esquerdo Pra esquerda Pra direita Pra frente e pra trás É... Ainda não dá pra mim usar arma E não tem... Não tem como mostrar pra vocês Mas qualquer dúvida Mas qualquer dúvida Como eu falei Só deixa aí nos comentários Tá? É... Deixa no comentário Algum problema que vocês tiveram É... Se funcionou aí Deixa o jóia E se inscreva no canal Beleza, galera? Então é isso aí Aqui quem falou Foi o Cris Até a próxima E fui, galera! Até a próxima Stay back, sir Eu got you Transcrição e Legendas Pedro Negri